Dicas de ComunicaSuz Não sou eu, somos nós Ih, a Angela chamando pelo zap Ué, que legal Ih, oi amiga Oi, saudade Ai, eu tô precisando conversar Eu tô precisando conversar Espero que a Suzete possa falar Eu não sei mais o que fazer Mas o que é esse? Que desespero é esse? Fala Paulo, meu namorado Quer sair, diz que usar máscara é bobagem E que a pandemia já acabou Acabou, acabou Gente ignorante Olha, o povo, eles se informam, não é possível Só pode ser pelo zap Lá na igreja, a gente tem conversado direto Sobre essas fake news É, claro, né? Porque senão Oiê, Suzete chegando Oi Suzete Então, eu tava com a Dona Maria Lá da Rua 22, lembram dela? Claro, lembro, lembro Então, gente, ela engordou 10 quilos por conta da pandemia Vocês acreditam? Ah, coitada Segura Olha, a bichinha fez tanto esforço pra emagrecer e conseguir controlar a diabetes E engordou Ai, tudo de novo Só Jesus na causa Ô Suzete, deixa eu te falar Fala Olha, eu não paro de brigar com o Paulo, meu namorado E, Ângela, você ainda tá com esse cara? Termina com ele Ele acredita que a Terra é plana Ele diz que o coronavírus é uma invenção É sério Ele nega a ciência Diz que é tudo boato É verdade É, eu sei, amiga Mas... Ih, o Paulo, ele quer sair Quer ir pra rua Não acredito É sério isso, Ângela? Jura? Juro? Graças a Deus A Ângela é da saúde, né? E sabe que nem tão cedo Vai dar pra ficar aí em qualquer lugar com muita gente Pagode, bar, praia É, agora vê a minha situação Eu, agente comunitária de saúde Sei que usa máscara Lavar as mãos com água e sabão Ficar afastado uns dois metros E, se possível, ficar em casa São coisas que a gente vai ter Ainda que fazer durante um bom tempo Até a vacina chegar pra todo mundo É Olha, mas Deus tá no comando Olha só, o Paulo tem que entender Que todos nós Somos responsáveis por impedir o avanço do vírus Seja em casa, no bairro, na cidade, no país O nome disso é consciência sanitária Ei, ela fala bonito, né? Consciência sanitária Poderosa É sério, toda a população tem responsabilidade no controle das doenças contagiosas Junto, é claro, com o sistema de saúde No caso do coronavírus também Vamos supor, se a pessoa não se protege O que acontece, minha gente? Pega o vírus Passa pra família Passa pras pessoas do trabalho, pro vizinho Alguém nessa lista pode morrer É sério É, é verdade Todo mundo tem que ajudar a bloquear o vírus Cuidando da sua saúde e da dos outros Exato, Norma, exato O nome parece difícil Consciência sanitária, ok Mas é só preservar a nossa saúde E das pessoas que vivem com a gente É fazer exercícios Cuidar da alimentação Tomar as vacinas Cuidar do ambiente em volta Simples, né? Claro Ó, aqui Deixa eu só falar E não é só em tempo de coronavírus, não É em termos que fazer essas coisas pro resto da vida, tá? Tá certíssima Boa, Ângela É isso Todo mundo tem que ter essa consciência Veja o caso da Dona Maria Veja Talvez não saiba que ter emagrecido 10 quilos Melhorou a qualidade de vida dela Tá bom? Ela anda melhor, respira melhor É Pois é Isso aí você tá coberta de razão Agora, gente, olha só O que é que eu faço pra mudar essa cabeça dura do Paulo? Ângela Deixa ele comigo, tá? Eu começo explicando logo que a terra não é plana Tá? Pode ser A pandemia não acabou Tem que usar máscara sim E manter o distanciamento social, ele querendo ou não Presta atenção, Ângela É, claro Paulo tá ligando, Paulo tá ligando Suzete, Suzete Eu vou te passar o celular dele Deixa ele comigo, Ângela Pode passar Ó, mas consciência sanitária Também é o que você faz pra defender o SUS Nosso sistema único de saúde Isso, Suzete, você tá certíssima Inclusive, eu ouvi dizer que estão fazendo uma campanha Que chama Nenhum dinheiro a menos na saúde Ah, vocês sabem, né? Que eu não gosto muito de política Mas olha, daqui pra frente eu vou defender o SUS Ah, é isso mesmo E se vier falar mal, eu vou brigar Vou falar Você é igual a Suzete agora É isso, isso mesmo Comunica SUS é uma produção do Criar Brasil Realização do SEBS Centro Brasileiro de Estudos de Saúde Com apoio Médico Internacional